Olá, me chamo Lorena Melo Silva, sou do 6º ano B, estudo na Escola Maria Imaculada Serqueira Pobre. E hoje eu vou ler um pouco sobre mitos da sala de leitura da Tia P. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico, como os povos da antiguidade. Não conseguiam explicar os fenômenos da natureza. Através das explicações científicas, criavam mitos como este conhecimento, e alentar as pessoas sobre os peregrinos, os defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens magnaturais que se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo.